roda lá na areia galera, beleza? é nóis mais um vídeozinho pra vocês, direto também do Japão dedo no like, compartilhe e se inscreva no meu canal, beleza? sexto episódio da série aí, construindo uma casa no Japão, né galera? e antes de eu mostrar como é que tá o terreno aqui vou esclarecer algumas coisinhas aí primeiro, tem muita gente achando que essa casa é minha galera que eu tô escondendo o jogo aí, né? então, realmente essa casa não é minha galera porque se fosse, eu jamais ia esconder e falar que é de um amigo meu eu ia falar, não, comprei uma casa mesmo, é minha porque minha vida é um livro aberto, né? então, realmente a casa não é minha, é do meu camarada, né? e outra coisa, eu vejo muita gente falando aí nossa, Rodela, seu camarada deve ser rico, hein? então, deixa eu explicar pra vocês galera, ele não é rico, entendeu? ele financiou a casa, como eu falei, em 30 anos, né? ele vai pagar a parcela o mesmo tanto que ele pagava entre aluguel, luz e gás vai ser o valor da parcela da casa se eu não me engano, ele vai pagar aí 116 mil ienes por mês, né? um casal trabalhando aqui no Japão consegue passar sossegado, né? e outra coisa, ele perguntaram se ele deu entrada, né? então, ele precisou dar 200 mil ienes de entrada só, 200 mil ienes de entrada pra poder sair o financiamento, entendeu? então, ele não é rico ele é trabalhador de fábrica aqui, como eu, entendeu? é, como eu já disse, é financiado então, ele vai conseguir pagar, né? então, é isso bom, galera, então, ó, se liga olha o tamanho do terreno realmente, hoje já, mesmo que choveu já tiraram, limparam o terreno, né? e, Luan, não desce do carro não, lá tá sujo aqui, ó vai sujar seu pé tá meio molhado aqui, tá embaçado aí, ó, eu parei cair pissosa aqui dentro tô com medo de ficar atolado aqui, ó não sei não, ó, Luan, lá dentro fala oi não? quer sair? quer descer? vai sujar seu pé aí, ó então, desce, vai, desce vai, suja tudo logo aí vem aqui com o papai então, galera, olha o tamanho do terreno e outra coisa ó, cuidado, cuidado aí, cuidado aí, Luan pelos padrões japoneses esse é um terreno muito grande, galera por ser dentro de Nagoya, né? por ser padrão japonês é difícil você achar um terreno desse tamanho Luan, ó o barro aí, meu vem pra cá, vem pra cá aqui, ó, aqui, ó aqui tá seco, mais seco, aqui, ó ei, moleque entendeu, galera? então, pelos padrões japoneses dentro da cidade, que é uma cidade grande é um terreno muito grande mesmo, né? pra quem queria ver aí, ó e outra coisa, é o que eu ia falar? esqueci tô com medo do carro atolar aqui, meu acho que não atola, não vou sair de ré rapidão nossa, a cor do pneu fala oi então, é isso, galera mais videozinho de hoje foi esse aí mesmo pra mostrar como os japoneses previsão pra casa tá pronta em setembro, né? e, vocês viram eles limparam o terreno mais ou menos em uma semana uma semana eles limparam esse terreno vocês viram como é que tava, né? e realmente já limparam aí beleza, galera? então é isso agora é só esperar aí fazer a fundição fazer o alicerce aí pra mostrar pra vocês é, agora vamos voltar pra casa vamos lá, entra no carro ai, meu Deus do céu agora eu quero ver a sujeira que você vai fazer no carro do papai ó, pisando um tapete de plástico ali tá vendo, ó pera aí, galera ai, ai, ai meu Deus do céu olha a cor que você fez, mano pera aí, pera aí, pera aí pera aí que nós vamos fazer um negócio deixa o papai sentar você aqui no banco vira pra mim vira pra mim eu falei pro senhor não descer, rapaz vou sentar você no banco senta aí vou tirar o sapato tira o sapato nossa senhora agora vira o pé pra frente vira o pé pra frente aí olha só, meu ô molequinho do céu ai meu Deus do céu o carro do papai nossa senhora como é que eu vou limpar isso aqui agora? olha a cara de viaco dele, ó vai pra cá seu Zé Cuequinha então, galera, é isso agora eu vou segura a câmera aqui, papai segura reto, assim segura, consegue? assim vou limpar seu sapato ali segura assim segura levanta levanta no banco segura segura aí segura aí segura assim vira o papai pera aí, mano pera aí segura pera aí, galera que eu vou limpar o sapato do moleque aqui ó que tá pera então é isso galera fica assim então até o próximo vídeo e continue acompanhando a série aí que agora eu vou ver se o carro não vai atolar aqui, né? porque eu não sei não tô com medo beleza? até o próximo vídeo aí fui